Repitam comigo, o Botafogo é gigante Potoc, o Botafogo é gigante? O Botafogo é gigante Botafogo, campeão da Série B Diego, é pra comemorar, os famiguistas, o Vascaí, o Tricolor, estão tudo perturbando Falando assim, é pra comemorar, tá? A gente tá comemorando, não tá tendo carro de show, não tá tendo bombeiro Mas a campanha merece ser comemorada Antes de falar um pouco também sobre o City, campeão inglês Clube tradicional na Inglaterra, sempre brigando por títulos Parabenizou o Botafogo Mas antes de falar sobre isso, se inscreva no canal, galera A sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeo e pra gente trazer mais conteúdo Tá feliz, Potoc? Potoc tá feliz Então, galera, o Master City nas suas redes sociais Antes disso também, calma aí, rapidinho Tô que nem João Kleber Parou, 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 parou Me segue lá no Instagram Diego Leonardo Gonçalves Facebook Diego Leonardo Gonçalves Twitter Diego Leonardo Gonçalves Lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo E grupo de WhatsApp do Botafogo Então se inscreva aqui no canal E me segue lá no Instagram Conhece o Master City? Clube da Inglaterra Títulos, final de Champions League ano passado Mandou uma mensagem pro Botafogo Parabenizando pelo acesso Isso mostra o que? A grandeza do Botafogo Ontem No Fantástico Espaço gigante pro Botafogo Ah, o Atlético Paranaense Ganhou uma Sul-Americana Ok, se fosse torcida do Botafogo Ganhando uma Sul-Americana Não gosto de menosprezar a Sul-Americana não Porque eu acho que se fosse o Botafogo ganhando A gente Fecharia o Rio de Janeiro Receberia do carro De bombeiro Porque a torcida do Botafogo é forte E ela tá com o Botafogo Sem título Né? De expressão Ela tá no amor Né? É bom você ver uma torcida No amor Claro que o título Serve pra você trazer a juventude Pra você Renovar a torcida Mas o amor Que essa torcida tem Por esse clube É gigantesco Aí no mesmo grupo De WhatsApp De Vascaínos Tricolores E Flamenguistas Tão tudo doido Falei Vamos curtir, cara Vamos curtir seu time Esquece o Botafogo Então a gente incomoda E até na Inglaterra Chega Até na Inglaterra Chega O que significa o Botafogo O que tem a ver O Manchester City Com o Botafogo Nada Então pra vocês Flamenguistas Tricolores Vascaínos Do grupo Cartola Um abraço Estamos aqui Ao Ipotóquio Comemorando É fogo Olé 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 E domingo Conecte Pra você ver a festa Que a torcida do Botafogo Vai fazer Vai cantar Do último Do primeiro Último Minuto Um abraço Se inscreva Dê like Participa E vamos curtir Vamos vestir a camisa Porque Fogão Ganhou Não espero nunca mais ganhar esse título Mas a gente vai Incomodar na série A Valeu E aí